Música Ferreira, vocês estão vendendo demais! Esse pátio estava muito mais lotado do que isso. Realmente, tenho uma ideia, realmente foi sensacional o final de semana, no feirão que tivemos, tanto lá no mercado como aqui na Florença. Então, realmente, está dando um resultado fabuloso. Shop Tour e Florença é a melhor parceria que já poderia ter acontecido nos últimos 10 anos para trás. Agora, eu vou te contar um segredo. Pode vir, certo? Eles venderam muito, mas eles querem vender muito mais. E todos os dias estão entrando carros novos aqui, porque é padrão concessionário. São novos de qualidade, todos inspecionados. Então, se você quer um carro bom, um carro barato, pode vir para cá, é isso, Ferreira? Pode vir aqui, com certeza. Aqui você vai fazer um bom negócio. Você não vai vir perder tempo. Aqui você vai fazer um bom negócio. E, ó, todas as marcas, todos os modelos, e repetidos. Então, você escolhe o carro que você quer. Vamos dar uma ideia de preço? Sim, temos aqui siena a partir de R$15.500. Siena a partir de R$15.500? R$15.500. Vem aqui, leva um siena com porta-malas com 500 litros de capacidade. Quer dizer, realmente sensacional. Preços para derrubar o pica-pau do toco. Isso mesmo. E tem desde o carro básico até o top de linha, gente. Tudo isso com boa negociação. Bom atendimento. É a receita ideal para vir comprar. Faça dessa empresa uma extensão de sua casa. Vem para cá, Marichão Falando Peixoto. R$3.333, mais famoso de Curitiba. R$3.213, R$15.15. Ó, tem negociação boa, hein, gente? Vem para cá que vai sair negócio. É Fiat Florença.